Nós encaminhamos um pedido de providência solicitando do Poder Público a retirada do projeto de lei nº 56 de 2017 encaminhada pelo Governo Municipal, entendendo na inconstitucionalidade deste projeto, onde permitiríamos que o município ajuizasse ou protestasse essas dívidas do qual o contribuinte tem com o município de Trechim, no entendimento de que o município teria sim que cobrar essas dívidas, mas abrindo a possibilidade de negociação com o contribuinte. Da mesma forma que fez a União, da mesma forma que fez o Estado, abrindo refins, possibilitando desconto de até 80% dos juros, 20% da multa e abrindo a possibilidade de negociação em até 200 parcelas. Então, esses vereadores, tanto eu quanto o vereador Araújo, solicitamos a retirada do projeto, do qual o Governo Municipal nos atendeu e, provavelmente, nos próximos dias, nos encaminhe, então, o novo projeto, abrindo de novo o refaz no município de Trechim.